Fui bombando galera, todo mundo querendo testar a parada. Essa live vai ser dividida em partes. Porque fechou uma vez, aí abriu de novo. Tá indo. Tamo aqui, andando pra lá e pra cá no bagulho. Tem a parte de VR ali ó. Era tudo jogando aí ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Camarotão tá ao vivo aí. Vamos dar a volta mesmo. Olha só pra quem faz pesquisa. Medical Duty Destiny 2 galera. Na telona. Vocês já foram na loja da Play? Não. No positivo e no voucher, tá ali que 10% de desconto tá em qualquer peça da loja. Tá legal. Tá legal. Tá legal. Tá legal. É só um minuto de neve porca. Vai testar o jogo com o bagulho. Pronto. Espíder-Man Cara, é da hora o jogo, hein, velho Fala aí Pedrinho, suave demais, moleque Tamo aqui na BGS, velho Conhecendo aí a parada, vendo como é que tá rolando tudo A gente fala que tem mulher pra caralho no bagulho, hein, Pedrinho Obrigado que tu é mulherengo, hein Obrigado Pô, sumiu, Pedro, qual que foi? Nunca mais entrou aí na live Falou pra galera lá que tá lá Ah, é, caralho Tem que ter trazido uma mochila, sacola pra caralho, né, velho Aí, ó, galera, aqui é um bagulho da HyperX Tá tendo uma parada VIP aí que não pode entrar, não Os caras não deixaram nós entrar, não Cara, é de BR, galera O bagulho é grande, hein O bagulho é grande Ele pode dar teste, né, velho Ah, é O moleque se mordendo ali no jogo Olha os resets ali, tu viu os resets? Tá da hora, velho Tá da hora Não, velho, ainda não recebi beats, moleque Uma das coisas que eu não recebi ainda foi beats Já teve donation, já teve... É... Sub Mas beats não Beats não rolou Mas vai rolar, vai rolar O tempo Virado Activision Call of Duty Willing to make a sacrifice For a big victor May represent the greatest possible The greatest possible courage Under the worst possible circumstances This isn't a A show So it's really important That we communicate to the player To have a strong understanding Of what happened And what the time was like To move To do this class To make sure Caralho, moleque Acabei de ganhar 100 beats, mano É nóis, moleque Caralho, velho Da hora Valeu pelos beats aí, Pedrinho Tamo junto, velho É nóis, caralho O moleque representou, viado Tamo junto, velho É nóis E não some não, caralho Porra Porra, mamãe Tem que aparecer na live aí, velho Não some não Demorou? É nóis, moleque Aqui, ó A gente tá rodando no bagulho como É nóis, moleque É, então É, mas bagulho Não tem mousepad Não tem nada, mano Tá ligado? Bagulho tu vai jogar Porra Vou comprar mais uma camisa Aqui, só sim, mano Ó lá como a galera tá aqui no BR Se liga aí, ó Esse nós vamos jogar Esse nós vamos testar, hein Se liga lá como que o menino tá Atirador Ó, ó, ó Por cima, ó Não atire em nós não, moleque Tô na fila aqui pra jogar o BR de tiro Fala, Pedrinho Aí, mendigão Calil É nóis, caralho Chega, molecada Vamos dar um rolê pra molecada Vamos dar um rolê, caralho Vamos dar uma da frente, pô Hã? Vamos dar uma da frente Não, é que aqui eu não Que aí eu não consigo ler o chat Será? De brincadeira, né, amigo Caralho Não sabe fazer live Tá de brincadeira Aí, galera Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Já ganhei um monte de coisa Vou mostrar o bagulho pro Lagro Aqui que ele vai ver aqui, ó Então ganhei, se liga Ganhei umas bolinhas o Lagro aí, moleque Se liga Aí, ó A chave do Black Desert Quem é que vai streamar Black Desert agora? Não, Black Grinzeira Olha lá a bolinha do Black Desert Que nós vamos mandar pro Lagro Pra dar a mãozinha dele pra não ficar doendo Tá ligado? Vários bagulho, moleque Olha aí, ó Tem uns bagulho aqui de vocês que gostam de jogar Minecraft Também Olha o que eu ganhei da Razer Olha o que eu ganhei da Razer Olha aí, ó Presente, mouse e band Mouse e bang Por quê? Porque nós é VIP Tá ligado? Os caras ficam em choque Tá ligado? E aí, tamo aí, rapaziada E vamos indo Tá ligado? Acabamos de chegar no bagulho Já tamo fazendo mó U.E. Que é o rapaz de mina Bagulho louco Vai pegar a chave suanada, moleque É tudo nosso Nós vamos ali, tudo tá ligado? Tinha um bolinho de chave ali Na hora que a gente passou Não, vamos aqui Eu vou mostrar pra vocês a Razer Olha Olha que beleza esse carro Olha que carro maravilhoso É isso aí, galera Chegou aqui e ficou doido Olha o carrão ali, ó Viu, né? Carrão Ela mandou uma pulseirinha pra nós também E mandou um salve pra toda a galera Peraí que eu vou falar pra ela O pessoal da live aqui Tá pedindo pra você mandar um beijo pra eles Olha lá Aí, mendigo Esse daí foi especial pra tu, moleque Obrigado É isso aí, galera Olha lá, tá vendo? O bagulho aqui tá como? Nós comanda Tá ligado, né, moleque? Cadê o Frioze? Frioze some O problema é esse Olha aqui, olha aqui, ó Ó, ó